Música Bom dia pessoal, bom dia! Nós estamos aqui então na campanha de castração de Coronel Martins Então a ideia é falar para as pessoas que a campanha já está acontecendo Convidar todo mundo que já cadastrou o seu animalzinho para não esquecer do horário Trazer o seu animalzinho, lembrar de trazer o cãozinho na guia Ou então na correntinha e o gatinho na caixinha de transporte Na falta de uma caixinha de transporte, trazer o gatinho ou na caixinha de papelão Ou dentro de uma franha de travesseiro Então não esquecer dos horários, trazer o seu animalzinho Castração é benefício para toda a sociedade Lembrando que um casal de animalzinho gera 80 mil descendentes em 10 anos Então assim, aquele animalzinho às vezes abandonado Ele é descendente dos nossos animais não castrados Então a gente que quer uma cidade melhor para todo mundo Não quer ver bicho abandonado, rasgando lixo, solto, pulando nas pessoas Ela começa com a conscientização da responsabilidade e a importância que é castrar o seu animalzinho A castração ela tem apenas um centímetro, ela é bem pequenininha O animal é anestesiado, ele não sofre nenhum tipo de dor Então você que se cadastrou, você que já marcou o horário Pode trazer o seu animalzinho Nós vamos estar aqui na unidade móvel da doutora Marina Dante A maior unidade de castração do Brasil Hoje aqui em Coronel Martins Oi, queria agradecer a oportunidade da administração por trazer o caminhão aqui no nosso município Para fazer a castração dos cachorrinhos Porque assim, é uma oportunidade muito boa para nós Porque a gente sabe o quanto custa para castrar os animaizinhos Não é um preço tão em conta E aqui a gente teve essa oportunidade Fomos super bem tratados, os animaizinhos super bem recebidos Foi super rápido também E depois também o tratamento e todos os cuidados que tem que ter Passaram para nós tudo certinho Bom dia, meu nome é Dalva O nome do meu gato é Thor Faz um ano que eu tenho ele Não foi fácil conseguir ele porque minha mãe não queria ele Eu já tinha um cachorrinho, eu perdi ele Acabou morrendo, então eu consegui o gatinho agora Fiquei muito feliz Por a gente ter essa oportunidade de estar aqui na praça hoje Porque eu sei que o meu gatinho seria um valor meio alto Para mim conseguir castrar ele Então tem mais pessoal aqui que tem cachorros maiores, gatos também Então cada um tem um valor diferenciado Então essa oportunidade para nós hoje é única A gente não precisar estar pagando E assim hoje também mostra o cuidado que cada um tem com o seu animal De trazer ele até aqui para essa castração Então eu creio que não somente eu, mas todos estão muito felizes com essa oportunidade Então eu creio que não sei o que é 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 o